Olá novamente pessoal, são cinco e meia da manhã e hoje vamos dar uma volta ao fama. Venham comigo! E temos aqui um barco todo pitoresco, e este barco diz sejas feliz. Acho que estes barcos estão-me atento a dizer alguma coisa. É um caminho de lixo. Bom dia pessoal, vamos até a alfama, viva Lisboa, ai ai o que é isso, um Lisboeta nada teme. E lá vem um barco, às cinco e tal da manhã. Catedral da Sé! Olha os autocarros! Lixo no lixo. Quando andava na primária no bairro alto, via aquelas campanhas de Lisboa limpa tem outra pinta, num boneco de zubané para trás. Isso era o bairro do fuj. Montes e montes de pessoas aqui do esparco. Este autocarro vai para o alto da da maia! Sintam a magia de um Lisboa! Admirem as belas culturas de Lisboa! O Lisboa é festa! Podem crer que é! Quem é que desenhou este caracol? E agora a nossa aventura a sério começa aqui, no arco do escuro. Vou ter um batalhão. Vou ter um batalhão de Lisboa. Vamos lá! Olha, está aqui um amigo pomo. Olha ali uns ténis de avance. Uns ténis de avance aqui penetrados no fio. Tipo Los Angeles. E viste este pomo? Acabamos agora de passar a Rua das Canastras. E agora vamos passar outro arco. O arco das Portas do Mar. Não sei se viram o vídeo anterior de Lisboa. Estava aqui um amigo novo que eu dei uns abraços. Ele hoje não está cá. E agora estamos aqui novamente no House of Spikes. Está ali o senhor José Saramago. O pessoal já conhece o arco da Conceição. O arco da Conceição é bem da pista. Arco da preguiça. 1.400... Já estamos em 2021. Lisboa é intemporal. E olha lá o reflexo nesta semana. E olha lá o próximo vídeo. E olha lá. E olha lá. E olha lá. E olha lá. Não é a única. Espetáculo. Vejam só. Viste este saco? Vai na fábrica. Aqui é um estendal. Acho que não mora aqui há muito tempo. Acho que não mora aqui. Isto não está há muito tempo. Eu não sei quanto é vocês. Mas eu consigo sentir. As vidas passadas. Das pessoas que tiveram aqui a vida. Tem que ter este estendal. Que já mora lá quantos anos? Pessoas que já moraram há muito anos. O dia agora já está a nascer. E olha lá. Estamos aqui novamente no Arco de Jesus. Não sei se viram o último vídeo de Lisboa. Dois pomos ali. Bem, Lisboa está sempre em obras. Mas eu nasci e cresci na morreria. Mas Alfama não fica nada atrás. Alfama é um grande bairro. Muito lindo. É os dois bairros do fato. Nenhum bairro é melhor que o outro. São os dois fixos. E aí, entretanto, quero dizer que estes vídeos não queriam conseguir ser feitos, pelo menos da mesma maneira, sem a ajuda da minha namorada. E aí. Alfama. Agora estamos aqui no primeiro chafariz público de Lisboa. Tres del G. E aí. 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 Tchau, tchau. 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 E agora estamos aqui outra vez de noite, chegamos cá antes do sol nascer e vamos embora de noite. Tchau.